Olha, olha, olha ela, amiga da gatuna, eu é, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Bum, 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 como vai ser nova dança Gema caiu de canjão, vela, mas a tá espalhada em toda a banda Não é só fecheio, mentado, reter, inventando na reenca E o banco rebento com o toque, se quer tentar se procurou no maca Vai avisando o teu cantor que uma droga voltou na quebrada Oh, 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 I'm back Xé, é assim que eu faço o disfarce Conta banho, baixo, não maio, e por cima do bico, a vacanho A minha cama tá bem segura Tão chato e tô na formatura, já deixamos da nossa loucura Fala que eu não vi a canj, pedindo o tempo para os fãs Mano rala pro Black Story e o dono rumo está deixado antes Contam as vidas para o trance Que guardam todos seus cantantes Porque chega na sexta da prance Ataco tudo que é presa E ver que gosta de engolir Comigo é assim, quem manda, manda Quem não manda tem que cumprir Vocês vão rir Tira, 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 bailou lá Vamos lá VAMULA, VAMULA, BANULA VAMULA, 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 VAMULA VAMULA, VAMULA, VAMULA VAMULA, VAMULA, VAMULA VAMULA, VAMULA Marçal, estava construído de lixo Com a minha presença fez aberto Quero se para mais da tempo Porque agora chegou não pro trono Madruga com ânimo maiúsculo e de coroa Não tá no trono, comigo chegou não vai salvar Quem quem tava lhe derretando O povo tá só de vocês e eu então já me suporto Esse bom trabalho aqui me esta Tipo casa feita de jabopo Os admitem que sou fraco E outros dizem que sou boncha Mano, tudo só fazem banho, só de cor Tá ali, DJ Cura Tá ali, o Pastina Tá ali, DJ Bahiano Tá ali, ok Sei, ti, ti, sei Tira, tutu, tira Tira, tutu, tira Balula VAMULA, VAMULA, VAMULA Padula! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chuma brin Vamos lá, sou de panca, vamos lá, muito bosta Vamos lá Tô cheio dos meus inimigos, quando der um ponto que era o golo Hoje o seu sonho está comigo, e é meu tempo acordar do sono Os de vergonha plantam o dedo, as crianças chamam a madrug Lá de ver, yeah Tira o cara frio da barriga, ajuda esse sonho, vai traquecer É melhor parar de um bifaco, que os meus fagos não estão de bater Ei, o golo é lento no pé, eu é, não tá se entendendo Então vou explicar, vamos lá, são aqueles whee Quando vejo a bebida, quando vejo a mulher, só querem gritar Eu é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o show Tchau